Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com duas excelentes notícias. Hoje, domingo, dia 28 de março, primeira notícia fala sobre, atenção, atenção, tá pronto, hein? Confira se você vai ter direito a receber esse auxílio municipal, tô falando nessa cidade, exclusivamente pra essa cidade que está aí passando por um período de feriadão, um verdadeiro lockdown enorme, né? E a outra notícia vai a nível federal, que fala sobre o Bolsa Família, que o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, deu um prazo pra apresentação do novo Bolsa Família, que deve ser trabalhado. Previsão, depois de pagar o auxílio emergencial, é de que mais vagas e valores maiores irão acontecer nesse novo Bolsa Família. Como é que você tá? Tá tudo bem? A partir de agora, vamos com todos os detalhes. Primeiro, falar desse site que já está no ar, você já pode conferir. Onde é isso, Alex? Olha, gente, essa prefeitura já deixou o site pronto, um site especial, para que essas pessoas verifiquem se possuem ou não o direito de receber o auxílio emergencial municipal. Os moradores do Rio de Janeiro, atenção, cariocas, os moradores da cidade do Rio de Janeiro já podem consultar se possuem ou não o direito de receber o auxílio emergencial municipal. Para isso, basta acessar um site especial que a própria prefeitura da cidade preparou. Vou mostrar pra você nesse vídeo agora, inclusive vou deixar o link também, tá? Bem, pra acessar o site, basta clicar, né? Eu vou deixar o link aqui pra você clicar aí, que você conferir. Lá, você vai precisar inserir o número do CPF pra saber se tem ou não o direito. Essa não é, no entanto, a única maneira de saber se você tem o direito de receber o auxílio. É que também há a possibilidade de ligar pra central telefônica da prefeitura. O número é o 1746-1741. É importante ligar apenas nos dias úteis. Isso porque são nesses dias onde há o atendimento. Também vai ser necessário falar o número do CPF. Lembro que na última sexta-feira, dia 26 de março, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele divulgou os novos detalhes do novo auxílio carioca, quem faz parte do programa Cartão Família Carioca e também famílias com alunos em escolas públicas, possuem total preferência. Além disso, os comerciantes ambulantes também terão preferência e, de acordo com o Paes, com o prefeito, eles terão o maior valor do auxílio. Isso porque eles deverão sofrer sem renda nos próximos dias, já que o Rio de Janeiro está aí com esse decreto sobre as medidas de restrição. Sobre o auxílio do Rio de Janeiro, de acordo com as informações oficiais, o Rio de Janeiro vai gastar cerca de R$ 100 milhões com esses pagamentos. Eu sempre pergunto, o prefeito está fazendo a sua parte, e o prefeito da sua cidade? E o governador da sua cidade? Estão pedindo só restrições, mini lockdowns, ficar em casa, mas estão ajudando você, na sua cidade, no seu estado? Os bons exemplos devem ser seguidos. Quer permanecer em casa, mas pelo menos dê uma ajuda e não espere, não aguarda apenas a ajuda federal. Essa é a grande verdade. Bem, de acordo com as informações, cerca de R$ 900 mil cariocas irão receber esse novo benefício. Além do Rio de Janeiro, várias outras cidades estão começando a pagar os seus próprios auxílios. Alguns governos estaduais também estão pagando auxílios que vão desde R$ 50 até R$ 1.000. A versão do governo federal vai começar com os pagamentos no dia 4 de abril, próximo domingo, ou numa segunda-feira, dia 5 de abril. Vou mostrar para você aqui o site, para você conferir. Dá uma olhadinha aí no teu celular, na tua TV, aí no teu notebook. Esse aqui, ó. Esse aqui é o site para você conferir se você tem direito ou não. Se você tem direito ou não. É o auxílio carioca, auxiliocarioca.apps.rio.gov.br Aqui tem dizendo o seguinte, todos podem pedir o auxílio carioca. O programa está previsto para quem faz parte dos nossos cadastros municipais. Os grupos abaixo têm direito. Aí vem aqui, os ambulantes, cadastrados que trabalham nas praias ou nas ruas. Famílias que fazem parte do Cádio Único e não recebem outros programas sociais. E aqui diz como ter acesso ao auxílio. Informe seu CPF logo abaixo e verifique se você está apto a receber o auxílio carioca 2021. Aqui vem o número de CPF. Depois clica, não sou um robô. Continuar. E aí é seguir a sequência, tá? Esse link, pessoal, eu vou deixar aqui no final desse vídeo para você conferir. Você que mora no Rio de Janeiro, para você ter detalhes. O bom seria para todo o Brasil. Mas aí é uma ajuda exclusivamente municipal, tá? É uma ajuda municipal. Prefeito, pai, está fazendo sua parte, está ajudando. Lógico, está fazendo as restrições, mas pelo menos está ajudando as pessoas. Com vários valores. R$ 200,00, R$ 500,00, enfim. Inclusive, fiz um vídeo anterior falando sobre os valores detalhados. Falar agora para você que está com a gente. Prometi falar sobre o Bolsa Família. Atenção, agora a nível federal, hein? Você que é do Bolsa Família, o presidente do Senado, ele deu um prazo para que haja apresentação do novo Bolsa Família. De acordo com o presidente do Senado, o Congresso tem que correr agora para apresentar o novo Bolsa Família dentro do prazo. O governo ainda não pagou o novo auxílio emergencial. O Bolsa Família que vai começar no dia 16 de abril, com o final do NIS 1, e aí segue o cronograma. E dia 5 de abril, numa segunda-feira, ou num dia 4 de janeiro, ou melhor, 4 de abril, num domingo. Portanto, 4 ou 5 vai começar o pagamento aí ao auxílio emergencial quem está fora do Bolsa Família. Isso já é notório. Estamos aguardando só o calendário oficial sair. Vai sair essa semana até o dia 31 de março. Bem, o governo ainda não pagou o novo auxílio emergencial, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já está preparando o Congresso Nacional para pensar no novo Bolsa Família. Ele deu até um prazo para essa apresentação. Em uma palestra na Associação Comercial em São Paulo, na última sexta-feira, dia 26 de março, ele disse que os parlamentares têm 4 meses para fazer isso. Então, 4 meses é o prazo final para montar todo esse novo projeto. Mas, por que 4 meses? De acordo com o governo federal, esse é o tempo que o Planalto vai ter para pagar o novo auxílio emergencial. Aliás, esse é o tempo de duração da própria medida provisória, do auxílio. Então, o governo vai pagar o novo auxílio durante os 4 meses, de abril, maio, junho e julho. E, ao final desse prazo, a ideia é que o governo já tenha um novo programa pronto. Então, os pagamentos do novo programa já começariam em agosto. Então, fica bastante claro que a ideia aqui é não deixar um espaço entre o fim do auxílio emergencial e o começo do novo Bolsa Família. Isso porque mais pessoas poderiam ficar sem renda justamente nesse espaço de tempo. Por isso, independente da situação da pandemia em agosto. Isso está chamando muita atenção. Inclusive, o novo Bolsa Família. Vale lembrar que nem todo mundo que vai receber o novo auxílio vai receber também o novo Bolsa Família. Aliás, apenas uma pequena parcela dos que vão receber o auxílio irão migrar para o novo Bolsa Família. Diferente do auxílio, O programa Bolsa Família é um programa permanente que faz pagamentos de maneira mensal. Pouco se sabe sobre essa nova versão do programa, mas sabe-se que mais pessoas irão receber e o valor também será maior. Muito mais alto do que o atual. O valor médio que está sendo pago em todo o Brasil. Inclusive, o próprio ministro, Paulo Guedes, ele já vem detonando aí os governos anteriores dizendo como é baixo o valor do Bolsa Família. Como é baixo o valor do Bolsa Família. Nisso, eu não sei de onde você é. Muita gente questiona. Mas, agora que você descobriu isso, que o valor é baixo do Bolsa Família, está no mandato. Aumente. Converse com o presidente Bolsonaro. Coloque em prática esses novos valores. A verdade é essa. Vamos pensar. Vamos pensar. O valor está baixo? Então aumenta. Quem está no poder? Entendeu aí a jogada? É assim o raciocínio. Quem está no poder? Que apresenta aí os projetos. O que é que você acha disso? Ó, não esquece de dar um joinha. Dá um like aqui embaixo. É importante você fazer isso. Testa uma horazinha. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Desse outro lado aqui, ó. É para você se inscrever. Está vendo aqui o nome inscrever? Se destacar de vermelho. Clica nele. Fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp. Na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Parabéns ao prefeito do Rio de Janeiro, os vereadores. No seu estado, na sua cidade, o governador, o prefeito estão ajudando? Como está sendo feita essa ajuda no Rio de Janeiro? Ou estão só fazendo restrições, mini lockdowns, dizendo, fique em casa. Mas está tendo ajuda? Tá? Comenta aqui. Não está tendo ajuda? Comenta que cidade é essa, que estado é esse, tá? Vamos fazer esse vídeo rodar na internet para que chegue aos prefeitos, governadores, vereadores, deputados estaduais, secretários, cargos de confiança, lideranças, enfim. Se você deseja que esse auxílio, um auxílio seja pago com um mês no Rio de Janeiro, valores de R$ 200,00, R$ 500,00, então compartilhe aí para que na sua cidade aconteça isso também. Tá bom? Abraço, pessoal. Estou lá no blog Alex Silva, lá no Instagram. Se quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí